Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Hoje nós estamos fazendo O programa com a Heloísa Pires Eu quero contar a vocês um segredo Há mais de Uns 40 anos, não, Heloísa? Nós nos conversamos Por telefone Semanalmente É quase que dizer Como vai, minha amiga? E falamos sobre as coisas espíritas Mas temos um papo longo E você, graças a Deus É um presente de Jesus Que era a conversa que eu tinha com meu pai Obrigada, Deus Então, hoje É uma extensão do nosso bate-papo Telefone Semanalmente É Chico Xavier A psicografia de ontem De hoje e de amanhã É um assunto tão sério Que Normalmente, este assunto Nós falamos muito ao telefone Mas, hoje nós vamos falar com vocês Assim, num papo Bem amigável Heloísa 2 de abril Nós comemoramos 109 anos da vinda Abençoada de Chico Xavier Se ele estivesse encarnado Se ele estivesse encarnado Hoje Ele ainda estaria psicografando Ele já psicografou 400 livros Né, Nená? Fez um trabalho perfeito É um espírito nobre Um espírito sábio Acima da média Ele estaria trabalhando Por ele mesmo Auxiliado pela espiritualidade superior Mas, dispensado Eu acho Desse serviço pesado Carregar pedras E Teria uma utilidade maior Ele continua na terra Está nos iluminando Mas, necessariamente Pode dispensar Esta fase incrível Magnífica Mas difícil Da sua encarnação Está até No livro dos espíritos Que as mediunidades Elas vão Naturalmente Se burilando E que, futuramente Nós não teríamos Nem incorporação Pesada Né? A psicografia Talvez Seria uma comunicação Até do passado Com os mortos Não? É, na medida Eu penso Que na medida Em que o corpo físico E nós Nos aprimoramos Através do pensamento O corpo físico É nosso O resultado Do pensamento É claro Que existirão Outras formas De expressão Telepatia direta É, por exemplo Eles falam também Emmanuel A melhor das mediunidades É o discernimento Então, às vezes É, grosseiramente Foi necessário Para que isso Se fizesse Não é? É, porque Como nós estamos Mergulhados Na energia vital E comunicamos Nos queiramos Ou não Kardec Nos lembra Que foi necessário Para aprendermos A distinguir O melhor pensamento A nos ligar Por exemplo O pessoal Espera muito Porque nós sabemos Que Emmanuel Está reencarnado Eles acreditam Que Emmanuel Irá para uma casa espírita Um centro A psicografar Chico Xavier Coitado do Emmanuel Ele merece Melhor Já foi Paz Já foi O mensageiro Maravilhoso Na terra Nos ajuda Sem parar Sem parar Agora Ele merece Uma encarnação Mais tranquila Né, Nena? Você acha Heloísa Essa ligação Que nós temos Dentro do espiritismo Que Moisés Proibiu até O fenômeno E tudo Não está sendo Exagerada demais Agora Para a nossa época? Eu acho Foi para chamar Atenção Chamou a atenção Agora Continua Em certos casos Especiais Mas é hora De assumirmos O nosso papel Não ficarmos Dependentes Pois é Porque existe Uma escravidão Como no horizonte Oracular É o passado Que se faz presente Para sair A sombra A dependência Os espíritos Missionários Como ele Vêm acompanhados Sempre em grupo Eles não vêm Sozinhos É para executar Tarefas Mais elevadas Projetos Muitas vezes Grandiosos No caso De Chico Xavier Qual seria Esse projeto Que ele reencarnou? Nossa É o projeto Indispensável Educar Cristianizar Fazer com que O indivíduo Da terra Entenda Que o sentido Da vida Não é ganhar dinheiro Não é se divertir É crescer Espiritualmente Para se expressar Em todo o universo É ser luz Agora Os seus companheiros Tinham noção Desta responsabilidade A mais Por terem conhecido O líder Por exemplo Falo eu Que na época Eu não tinha Essa noção Do que era Responsabilidade De conviver Com este líder Agora Teria pessoas Perto dele Alguém que Que por exemplo Puderam sentir Esta responsabilidade Mais de perto Alguns raros Viu Nena Seu pai Meu pai Sentiu Amava profundamente Chico André Luiz E Emmanuel Alguns indivíduos Sentiram Mas um grande Número Como Jesus não foi Entendido Não entenderam A tarefa Grandiosa De Chico Xavier Elevar bem alto A luz Como ensinava Jesus De Nazaré Para iluminar A todos E Chico Tinha necessidade Desses encontros Com pessoas Que pudessem Entendê-lo Não é Heloísa Eu acho Que felizmente Existiam As horas De sono As horas Acordado Quando ele Tinha a família Dele Você Seu Galves Outras pessoas Mas o que valia Para o Chico As horas De sono Nena Agora No caso De Herculano Pires Qual foi O papel dele No espiritismo Porque por exemplo A turma Ela começou Se não fosse Você Hoje estaria Proliferando Mensagens De Herculano Pires Acontece Que Heloísa Minha amiga Ela era Muito Generosa Mas dizia Vamos esperar O tempo Dirá Mas não aceitava As comunicações Aprendi Com a minha mãe Com o meu pai Até amigos Viraram as costas Meio bravos Porque Minha mãe dizia Herculano Não é meu Vocês podem Receber Se quiser Mas não Vem Não pedir Meu apoio Porque aí Não tem Nada Do pai Então Veja como É importante Isso daí Às vezes Até os que Estão Rodeados Destes Líderes Espirituais Como eles É preciso Ter um discernimento Profundo Para ver Que nem Agradariam A estes Espíritos Desencarnados Isso Às vezes Às vezes É a vontade Até Como você diz De ser agradável Mas fica Desagradável Porque quem gosta De ser deturpado Ninguém Por exemplo O Chico Xavier Não gostava Quando em público Eu elogiavo Muito Ele sentia Realmente Um constrangimento Porque ele dizia Eu sou humano Eu tenho as minhas Dificuldades Então eu não sou santo Me colocam Num altar Que eu não mereço Que lindo Né E ele No referencial Da terra Estava muito acima É Mas é que O referencial Dele era o universo Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio Cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas E outras Importantes Obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Da estação C do metrô Voltamos Conversando Com Heloísa Pires Nós podemos dizer Que aqueles Que não tiveram Contato direto Com o Chico Mas tiveram Conhecimento Da essência Que ele revelou Também tem Responsabilidade Doutrinárias Claro Porque os livros Estão aí O trabalho Vem dos Druidas 700 anos Antes da Vinda De Jesus Kardec É quem diz É a mesma Verdade Na Revista Espírita Vem com Buda Vem com todos Os enviados Por Jesus Vem com Moisés A constituição divina Está lá Nós somos Difíceis Brilha com Jesus É reapresentado Por Kardec Brilha no trabalho De Chico Com André Luiz E mesmo Com o pai Com Diolindo Amorim Com Jorge Rizzini E mesmo assim O pessoal Não se modifica Mas enquanto vivo Por exemplo O Chico Foi referência A muitos Médiuns E escritores Após o seu Desencarne Parece que há Não há progresso Na comunicação O que você falou O nome Vem sublinhado Embaixo Mas a essência Da comunicação Não é Não vem Então a gente É melhor rejeitar 99 verdades Do que aceitar Uma mentira Não está na doutrina É Então não podemos Aceitar O que está acontecendo Com os médios Porque após Mais de 150 anos De espiritismo Ainda se valoriza Tanto falar Com os mortos É importante Mas é tão importante Que esqueçamos Os vivos Aí é o excesso O pai diz No Espírito e o Tempo As teias de aranha Do passado Continuem em nós E esta é uma teia De aranha Já na Bíblia Aparecem mortos Aconselhando Mais vivos Que nós E no Tempo e no Espaço Adoramos Ai tem uma senhora Na televisão Completamente perturbada Estabanada E a turma adora Ela aconselha Lavar as paredes Para evitar Escrito mal Evita os bichos Os insetos E a turma E a turma adora Telefonam Sem parar Quando ela aparece Eu falo Meu Deus Como ainda Estamos atrasados Quanto o trabalho De Chico Foi e é fundamental Para a formação De novos médiuns Nossa O exemplo De humildade Do dar de graça O que de graça Recebeste De respeito Ao próximo De respeito A si mesmo Chico É um exemplo De luz Naquela época De Chico De seu pai Era mais fácil Exercer o espiritismo Do que hoje Olha Eu tenho a impressão Que hoje Tem muita turbulência Tá demais A turbulência mental Você vê que doenças Que tinham desaparecido Voltaram A febre amarela Apareceu a dengue Então é uma época Problema na igreja católica Problema com João de Deus Que não é espírita É apenas médium Problema também Na casa espírita O que se vai fazer Grandes instituições Falam besteira E ninguém tem coragem De falar que não é Pai e Júlio de Abreu Tiveram Até agora O problema Não foi resolvido Então é uma época De mudança De turbulência Mas se Deus quiser Logo A escuridão Vai sair É hoje Agora A fase Chico e Xavier Já passou O que esperar Dos tempos Que se estão anunciando A fase De Chico Nunca vai passar Assim como Moisés Não passou Assim como Jesus Não passou Sócrates Tantos Não passaram Platão Aristóteles São lembrados Chico e Xavier Na medida em que A ciência Confirmar o espiritismo Vai ser Lido Estudado E provocará Encantamento A fase Mediúnica Que poderíamos chamar Fase de Chico e Xavier Ela Não passou Então Que esperar Dos tempos Que estão se anunciando Por que? Nós vemos Que muitas vezes Ouvimos pessoas Invigilantes Dizer que o Chico Anunciou Muita catástrofe Fim dos tempos Não é? Ai E descrevi Etez E querem fazer Do Chico Um mito E Chico É discernimento É razão É fé É ligação Com o plano espiritual Superior Então tem que parar Com isso Quer falar uma bobagem? Tenha coragem E diga Como o Gasparetto Fazia Eu estou falando Isso Isso é honestidade Agora não queiram Jogar tolice Nas costas Do Chico Que foi Impecável Nesta encarnação Nós ainda Precisamos Heloisa De tanto trabalho Mediúnico E de tanta Psicografia Porque as casas Espíritas Elas Não estão Difundindo Tanto Quanto O Espiritismo Precisa ser Difundido Estão se valendo Da psicografia Para difundir Os espíritas Precisam entender A grande Responsabilidade Que nós temos Apesar de Incrivelmente Necessitados Precisamos Exemplificar Que a doutrina Nos melhora Os primitivos Cristãos Foram belíssimos Exemplificaram Jesus Nós temos Muitas dificuldades Agora é claro Que há Um amarrar-se A qualquer Possibilidade De uma Comunicação De espírito Nem analisa Tem Casas Espíritas Que dão Toneladas De mensagem Através De várias Pessoas E a turma Está lá Em fila Pega Várias Iguais E há Uma credulidade Terrível Olha Vocês vão Me permitir Luísa Por favor Encontrei Nos meus guardados É uma Joia E que esta mensagem Mostra exatamente Do que o espiritismo Precisa A terra Está agora Não sem Chico Xavier Porque ele não Nos abandonará Nunca Realmente Ele não vai Abandonar A doutrina espírita Mas vejam Isto é uma mensagem Que ele recebeu Em Pedro Leopoldo Em 1952 No centro Luís Gonzaga E é de André Luís André Luís Que hoje Muita gente Recebe André Luís Diz que recebe Vocês vão Me permitir Lê-la De que Precisa O espiritismo Nos centros Doutrinários De amigos Do bem E da verdade Que saibam Exemplificar A compreensão E a boa vontade Para o seu erguimento De todos Através Da elevação De si próprio Nos centros Como nós falamos Muitas vezes A casa está Empavorosa E estão recebendo Espírito Estão recebendo Espírito E a casa De mala pior Na ciência De investigadores Estudiosos Que unam O raciocínio E o sentimento Elevando o coração Ao nível Da inteligência Que beleza Isso nós precisamos Da ciência A ciência Vai chegar Exatamente Ao sentido Da razão Do que é o pensamento E o intercâmbio Mediúnico E muitos tentaram Estudar Mediunidade De Chico Na política Legisladores E administradores Dignos Que não Menoprezem O sacrifício Pessoal Habilitados A criar Mais altos Padrões De caráter Para a mente Do povo É o que nós Precisamos Hoje na política Não é Luiz? É perfeito É perfeito É hoje Tem cinquenta e tantos anos Esta mensagem De André Luiz Na imprensa De jornalistas Humanos Construtores Do bem E não Adversários Dos escândalos Livres Da influência Financeira A serviço Do bem Geral Porque a imprensa Não pode ser criticada Ela é necessária Meu Deus Principalmente No meio De hoje Agora Não Uma imprensa Marrom Vendida Vendida No magistério Por exemplo De professores Devotados Que possam Plasmar A alma Da infância E da juventude Nas linhas Eternas Do ideal Superior Quem vê O que aconteceu Agora em Suzano Veja No magistério Nós precisamos Disto Meu Deus Escolas Maravilhosas Nos lares Na família De pais E mães Consagrados A missão Que exposaram De filhos E irmãos Que se auxiliem Reciprocamente No testemunho Leal Da comunhão Fraterna Nas organizações De trabalho Que existe Um vampirismo Terrível Porque É uma ânsia De ganhar dinheiro É uma escravidão Diferente Não é escravidão Negra É uma escravidão Branca Mas existe Nas organizações De trabalho De cooperadores Que se honrem No cumprimento Do dever Dedicados Ao progresso E ao perfeiçoamento Para a justa exaltação Da dignidade E do serviço No campo De colaboradores Da natureza De amigos Sinceros Nos solos Das plantas E dos animais Que semeando Ajudando Alegremente Se faça O intérprete Dos próprios Dons divinos Na arte Tradutores Fieis Da bondade E da beleza Que auxiliem O pensamento A escalar Mais alto O sismo Da vida E na mediunidade Agora é o nosso assunto Que diz André Luiz 1952 Na mediunidade Na mediunidade Na pregação Dos oradores espíritas Na propaganda De corações Corajosos E confiantes Conscientes De suas responsabilidades E fiéis Aos compromissos Com o infinito Não é com a terra É com o infinito André Luiz Está falando Com o infinito Bem maior Que se expressam Com atos Acima de palavras Plenamente integrados Na execução Das boas obras Afim de que O reino do senhor Se estabeleça Em definitivo Assegurando A felicidade Dos homens Para sempre André Luiz Em 52 Disse isso Ao Chico Psicografando Ambrange É uma sociedade Para este século E fica para os próximos Adorei Na agricultura Enchem Hoje Enchem de besteira Põe remédios terríveis Surgindo Em toda parte Na política Na educação Que coisa linda No magistério Tudo Agora as escolas Acontecendo Esses horrores As crianças Estão desamparadas Hoje nós ouvimos Na televisão Um pai dizendo Eu não posso acusar O assassino De meu filho Ele também é uma criança E desamparada Olha que lindo pai Esse pai maravilhoso Entendeu a mensagem Olha que lindo Agora Nesse projeto André Luiz Que Chico Xavier Trouxe Tem uma continuação Emmanuel Que Emmanuel E André Luiz Estavam juntos É sobre a educação É a seguinte mensagem Ele diz Educa a terra E terás o confarto Educa a árvore E recolherás A bênção do fruto Educa o minério E obterás a utilidade De alto preço Educa a argila E plasmarás Vasos nobres Educa a inteligência E atingirás A sabedoria Educa as mãos E acentuarás A competência Educa a palavra E colherás A simpatia E a cooperação Educa o pensamento E conquistarás A ti mesmo E ele continua A mensagem é longa De Emmanuel Porque a nossa vida Realmente Sem educação Nós não teremos O projeto Que foi dado Chico Xavier Reencarnar E que ele cumpriu A parte dele Ficar falando Com os mortos só Não basta Depois dessa mensagem De André Luiz Nossa tarefa É cuidar da terra Também De todos Para fazer um mundo Melhor Então não Nos esqueçamos O pessoal Imagina que Chico Xavier Possa reencarnar Que Emmanuel Vai ficar no centro Não ficará psicografando Tenho certeza Tenho certeza que não Eu também Claro que não Não merecem Aguentar de noite Eloísa diz que não merecem Se eles reencarnarem novamente E Emmanuel está reencarnado É para conviver com os vivos Não é para ficar escrevendo Com os mortos Já passou Olha Às vezes eu brinco Que Emmanuel proibiu Falar com Emmanuel não Moisés proibiu Desculpe Falar com os mortos Mas agora nós precisamos Tomar cuidado um pouco Chega Não Heloísa Caminho do meio Caminho do meio Sim Moisés proibiu Porque estava acontecendo Como aqui Consultava os mortos Para ganhar É Mas ele disse Tomara que existam Verdadeiros profetas Então que os bons Continuem na tarefa Mas não é para se escravizar Olha Chico Xavier Continua vivo entre nós Tenham certeza disto Vivo com quem possa Executar As tarefas Que ele se propôs A realmente Mostrar Que espiritismo Na sociedade É melhoria Se não É uma religião a mais E ele não é É a terceira revelação Heloísa Boa Adorei E olha Está incrível É um projeto De luz É um projeto De educação De educação Os interessados Em educação Deviam ler isso Sem preconceito Que é um projeto Para melhorar Uma sociedade Nosso bate-papo Hoje com a Heloísa Foi também De ontem De hoje Será de amanhã E sempre Não é De eternidade Vamos Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto